Cansado do meta, não ganho a tempos Cansado dos players, sem conhecimento Quero novamente as minhas vitórias Joga seriamente, fazendo história Eu vou te solar, eu vou te solar Sua lane gankar, no jogo ou não E sem hesitar, eu vou te solar Isso vai te estacar, o jogo virá Mas sem hesitar, eu vou te solar Eu vou te solar Eu vou te solar Porque sou mais forte, conheço seus erros Indo com certeza, não tenho mais medo Da minha caçada, você é a presa E sem perceber, chego de surpresa Eu vou te solar Eu vou te solar Sua lane gankar, no jogo ou não E sem hesitar, eu vou te solar Sua lane gankar, no jogo ou não E sem hesitar, eu vou te solar 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 Para ganhar Buscando metas A realizar E com vontade Vou te solar Vou te solar Eu 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 vou te solar